E aí galera, saindo aqui agora de Engazeira, pegar assim aqui agora de Tavira, no Pernambuco, beleza? Passar aqui no Rio Prajeú, vai ver o Tassim. A gente já tá no meio de maio aqui, mas a gente tá correndo mais rápido de reitinho. A isagem aqui do Mão de São Paulo. Curta, compartilha aí o vídeo desse joinha. Inscreva-se no canal. Página da Ombacão, que a gente faz isso aqui, beleza? Página da Ombacão, que a gente faz isso aqui. Página da Ombacão, que a gente faz isso aqui. É isso aí galera, um pequeno vídeo aí, só pra deixar registrado, beleza? Muito compartilho. É isso aí, gente. E aí A gente vai dar tudo bem simples no gaseiro. A gente vai dar tudo bem bonito da nada aqui galera. é um casarão antiga ali que é bem bonita né é como se fosse uma fazendinha né é isso ai ai do nosso sertão, página Léo da Panha, registrando as imagens pra vocês é isso a gente tá pra filmar e dirigir a moto mesmo que tem que fazer o vídeo cuidado para estando aqui isso ai, até as paisagens do nosso sertão tem água aqui olha ai que foco né tá falando né galera eu passo pra mostrar passa é que paixão né as paisagens aqui do nosso sertão pede que o universo tá chegando já né, tá se acabando é só o verãozão daqui pra frente é isso ai galera curta e compartilha ai os vídeos beleza assim que eu posso ai eu faço alguns vídeos ai oi 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 E aí galera, é isso aí, paisagem bonita, já tô no verão, já tô no verão, já tô no verão, tudo feio, seco, a tazona antiga aqui da verão, a tazona dessa cara vê que é centenária, né? É isso aí, encerrar o vídeo por aqui, quem gosta aí, curta, compartilhe, deixa o joinha, faz o melhor batom, beleza?